Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questãozinha do Preparando para a EPICAR. Ele fala o seguinte, determine todos os valores de A, tais que o polinômio X menos A, que multiplica X menos 10, mais 1, pode ser escrito na forma de X menos B, que multiplica X menos C, onde eles são inteiros, onde B e C são inteiros. Bom, de imediato, vamos ver o seguinte, né? Esse polinômio X menos A, vezes X menos 10, mais 1, ele está me dizendo que pode ser escrito na forma X menos B, vezes X menos C, onde B e C são inteiros. Ora, se nós, nessa equação, substituirmos o X por B, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos ter o seguinte, B menos A, que multiplica B menos 10, mais 1, terá que ser igual a B menos B, A e B menos C. Muito bem, só que daqui, né? Nós vamos tirar isso, ó, B menos A, vezes B menos 10, aqui vai zerar, né? B menos B vai dar zero, isso vai ser igual a A menos 1. Ora, como B e C são inteiros, o A também é inteiro, tais que os valores, esse produto seja menos 1. Então, daí, a gente pode tirar duas coisas, né? Podemos tirar duas coisas aí. Nós podemos tirar repare, se B menos A, que multiplica B menos 10, tem que ser menos 1, e eles são inteiros, uma possibilidade seria B menos A, ser igual a 1, e B menos 10, ser igual a menos 1. Isso seria uma possibilidade. A outra possibilidade seria B menos A, ser igual a menos 1, e B menos 10, ser igual a mais 1, produto ser menos 1. Bom, da primeira situação, a gente conclui que B tem que ser menos 1, mais 10. Ou seja, B igual a 9. B igual a 9. Se B for 9, substituindo esse valor aqui, nós vamos ter que 9 menos A é 1. Portanto, menos A vai ser igual a menos 8, e daí, A vai ser igual a 8. Tá? Bom, então, uma possibilidade é o A ser 8. A outra, nós temos aqui, ó, se B menos 10 for igual a 1, B é 11. 1 mais 10. E B sendo 11, substituindo a equação de cima, você tira que 11 menos A é igual a menos 1. Portanto, daí você vai chegar à conclusão que menos A vai valer menos 12, logo, A igual a 12. tá? Tá? Então, os valores de A, no nosso caso aí, eles pertencem a esse conjunto, 8 e 12. Tá? Tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e continuem compartilhando os nossos vídeos, tá? E divulgando o nosso canal. Bom? Um abraço, até a próxima.